Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Só ver, ok? Eu diria agora um filosofio. Fica sem debate. Fica sem debate do anime que... Um dos mais satisfatórios, e aliás, o título diz isso. Que eu achei na temporada passada. Que é o Decadence. Que, pra mim, é um anime extremamente satisfatório. E eu vou explicar porque eu acho ele extremamente satisfatório. Embora ele não seja, claramente, porque ele é satisfatório. Um anime... Como é que é a palavra? Extra. Qualidade extra. Um anime memorável. Algo do gênero. Ele é simplesmente um anime muito, muito satisfatório. Vocês podem ter visto o anime, ou quem viu, quem não viu é uma boa ver. O plot do anime em geral é uma sociedade. Onde temos humanos. Num sistema de civilização controlada. Eles não sabem que a civilização é controlada em um mundo apocalíptico. Nesse mundo apocalíptico, eles enfrentam criaturas, tipo Kaijus. Eu não lembro o nome agora. Kaijus específicos. Que habitam o mundo inteiro. E eles moram numa fortaleza móvel. Chamada de Decadence. Tradução, Decadence. Nesse sistema da vida humana, de sobrevivência humana, o mais interessante é o modo de vida deles. Eles são poucos. Não devem ter nem mil humanos lá. Mas tem caçadores que caçam esses monstros. Esses caçadores têm avatares. Eles têm avatares, não. Eles têm constituições fenomênicas. Fenomênicas, fisiologias diversas. E eles se destacam. Vocês podem ver nas imagens. Aqui eu vou passar as imagens no Google pra vocês. Se dar uma olhada. Embora não seja o que vai aparecer os aliens lá. Mas de um modo ou de outro. É muito interessante o como os humanos interagem como se esses avatars. Ou se essas pessoas estranhas, com aparência estranha. Que são os caçadores. Que têm uma aparência estranha. Eles tratam eles como se eles fossem humanos também. E como se fizessem parte da sociedade. Tem uns furinhos de roteiro básico. Tipo esses caçadores. Que eu não lembro o nome deles. Mas eles aparecem aqui e ali. E ninguém fala nada. Eles aparecem aqui e ali de vez em quando. Pra caçar os monstros e ninguém fala nada. Eles têm uma espécie de associação de caçadores. Como uma casta na sociedade. E ninguém percebe nada. E eles convivem com os humanos. E ninguém percebe nada. Então tem um monte de sutilezas. Que são aquelas sutilezas que você tem que ignorar. Pra que o cenário faça sentido. Temos a personagem principal aqui. Que é a Natsumi. E o Kaburagi. O secundário principal. Aqui tem por exemplo um dos avatares. Dos alienígenas. Alienígenas humanoides. Que são os ciborgues na verdade. Que são as pessoas que caçam esses kaijus. Esse por exemplo. O avatar dele. Que é comparado com o humano normal. Tinha o Kaburagi e também os avatars. O avatar do Kaburagi. Ele é muito parecido com o humano normal. Até passa despercebido. Mas o avatar do Donatello. Cara. Quem que tem pele roxa. Que não percebe. E tem alguma coisa aqui sobre o nome dos kaijus. Os ciborgues hoje. Ah. Gadolls. Gadolls. Os nomes são Gadolls. Vou chamar de kaiju. Porque é mais fácil. Porque é monstros. Parece do Godzilla né. Mas enfim. É muito interessante esse esquema de. O pessoal do Decadence. Que mora na Fortaleza da Móvel. Os humanos. Não saberem que eles são. Marionetes. De um jogo. Que é um jogo meio. De imersão né. Onde tem os ciborgues. Que moram numa. Numa nave. Na atmosfera. E enviam os seus. A sua consciência. Para um avatar. Para literalmente. Virar um campo de batalha. Como se fosse um MMORPG. Eles logam nos avatares. Eles controlam os avatares. Eles tem quests. No mundo. Onde os humanos. São os NPCs. Esse é o plot de Decadence. Ele é extremamente satisfatório. Assim. O plot é extremamente satisfatório. Tem buraco. Tem buraco. Não tem problema. Você tem que aceitar. Não tem o que fazer. Mas o como ele vai desenvolvendo. A história da Natsume. O amadurecimento da Natsume. O como ela se torna um bug. O que é bug nesse cenário. Que é aquele cara que se destaca no sistema. E perde a programação. Digamos. De comportamento cíclico. De comportamento premeditado. Não. Digamos. A palavra. Ele para de se comportar como é esperado. Sabe. A pessoa é aleatória. A pessoa. Ela sai dentro. Ela vira uma anomalia. Dentro do sistema. Os humanos. Quando eles se tornam anomalias. O chip deles indica. A posição deles. Eles são eliminados. Se eles descobrirem o que é o sistema. Eles são eliminados. Se um dos ciborgues. Que são. Proprietários dos avatares. Fizer besteira. Ele é. Ou. Eliminado. Ou escravizado. Colocado como uma função subalterna na sociedade. O Kaburagi virou um bug. No decorrer do anime. Porque ele. Ele tem. Na verdade o Kaburagi é bem complicado. Porque a existência dos ciborgues. É uma existência extremamente alienada. O Kaburagi. Ele chega num ponto. Ele fica com depressão. Profunda. Ele quer morrer. Ele quer deixar de viver. Simples assim. Ele quase. Se mata. De inanição. Porque ele não tinha mais vontade. E desejo de vida. E a sociedade deles de ciborgue. É uma sociedade completamente bizarra. Caótica. Que não tem propósito. Não tem direção. Simplesmente. Ou eles interagem entre eles aqui. De maneira. Bizarra também. Porque não é aprofundado no anime. Ou eles vão jogar. No mundo real. Com os NPCs humanos. Tem caçadores humanos. Também que são chamados. Acho que. Eu não lembro o nome. Os caçadores humanos. São tankers. Os tankers são os avatares. Os humanos são alguma coisa. Os fighters. Alguma coisa assim. Aí. Os caçadores humanos. São alguns dos humanos. Que entram no campo de batalha. Junto com os avatares. Dos ciborgues. Os ciborgues. Eles praticamente vivem para jogar. Para esse jogo. É como se a vida deles fosse o jogo. Porque é o único propósito de vida que eles têm. O que é muito interessante no final do anime. Quando o jogo quebra. Porque o sistema cai. Quando o sistema cai. Que é as regras da sociedade. Que é a alienação dos NPCs. Que é a submissão dos NPCs. Que é a eliminação de bugs. O sistema muda. As regras mudam. E os bugs. Eles. Não sei como é que ficam os bugs. Na verdade. Acho que eles deixam de existir. Deixam de ter uma função no. No anime. Porém. Quando os bugs deixam de existir. E isso também deixa o fim do anime. Extremamente satisfatório. Porque é um anime. Extremamente satisfatório. Do início ao fim. Ele é. Muito interessante. E é muito bem feito. O plot é desenvolvido. Razoavelmente. Tem algumas coisas que não são feitas. Mas não faz falta. É. É tudo encaixado. O anime. Ele é um quebra-cabeça. Montadinho. Bonitinho. Logicamente. Ele não é bonito. No sistema de que. As pessoas. Por mais que as partes. Se encaixem. Não tem perfeição. É um anime imperfeito. Por isso que ele também não é. Um anime memorável. Mas. Extremamente satisfatório. O fim do anime. É incrível. Porque. Muda o jogo. E os cyborgs. Passam a interagir com os humanos. Com outros jogos. Vamos fazer um jogo de agricultura. Aí os cyborgs. Vão lá com os humanos. Plantar. Vira um. Sei lá. Um. Reverse moon da vida. Reverse moon. É um joguinho onde você plantava. Ou se caso. Outros jogos. Tem um joguinho de gladiadores. Lá. E os avatares. Os cyborgs com os avatares. Vão brincar de gladiadores. E até. A mina aqui. A. A. Kurenai. Ela também virou uma gladiadora. E ela é humana. Então ela vai lá competir. Com o Donatello. Que é um cyborg. Que usa um avatar. E tem as batalhas dele dentro desse. Desse ringue aí. Desse. Coliseu. Que há um novo segmento do novo jogo. Que é a sociedade. Cyborg. Que vive. Não necessariamente mais no céu. Elas não necessariamente moram só no céu agora. Eles moram junto da. Dos humanos. Dos NPCs. Que não são NPCs. Nunca foram NPCs. E. Convivem com eles. E é incrível. É um fim. Muito interessante. E aí. Tem uns esqueminhas ali. Do que acontece com. Com o Kaburagi. Do que. Enfim. Do que acontece com a própria Natsumi. E é bonito. É um anime extremamente satisfatório. É sim. Muito gostoso de ver. E essa cúpula aqui. Que é a terra toda destruída. Toda degradada. Os cyborgs só. Interagem com a cúpula. Não sei o que acontece ao redor. Externo. Não sei se dá para sobreviver no resto do planeta. Já que é um mundo apocalíptico. Isso não vai ser trabalhado. O anime acabou. O cenário fechou. Os conflitos fecharam. Tudo foi resolvido. Tudo acabou bem. O sistema. Colapsou. E não colapsou. Porque o sistema. Ele diz que. Fazia parte da programação dele. Colapsar. Desculpinha esfarrapada. Eu sei. Mas. Funciona. Funciona. Porque. É extremamente satisfatório. Sério. É muito satisfatório esse anime. É muito gostosinho de ver. A palheta de cor é bonita. O design dos personagens é muito bonito. A trilha sonora é muito boa. A interação dos protagonistas é muito interessante. O enredo plot. Como vocês podem ver. De ser MMORPG. Meio apocalíptico. Meio survival. Uma palheta de cores diversificadas. Que funciona. Perfeitamente. E o anime. É extremamente satisfatório. E é a última vez que eu vou falar isso. Porque. É muito da hora. Tipo. O anime gostosinho de ver. Passar. Assim. A tarde vendo. De uma vez só. Não sei. Mas é muito legal. E eu recomendo mesmo. Quem não viu. Veja. Quem já viu. Sei lá. Tem gente que ficou irritada por. Por causa do design. Ou irritada por causa de alguma coisa. Mas é. Pessoas gostam de ficar irritadas de graça. Sabe. Elas gostam de ficar irritadas. Porque elas querem ficar irritadas. Porque irritar-se é bom. É pra você não ter tédio na sua vida. Você se irrita. Mas sim cara. Esse anime é muito interessante. Foi o melhor anime da temporada. Pra mim. Da temporada passada. Porque ele é muito bom. Eu não vou falar a palavra de novo. Porque eu falei que não ia falar mais. Mas enfim. Bacaníssimo. E cortando aqui pra tela de novo. Realmente cara. Decadence. Muito bom. Muito bom mesmo. E essa review de Decadence. Eu não fiz uma review muito aprofundada. Nem muito temática. Mas sim pra dizer. O quanto um anime coeso. É gostoso de ver. Tem furo. Tem furo. Tem falha. Não é perfeito. Mas é muito legal. E é isso pessoas. Até mais. Falou.